Pato Branco vai ser a sede da 8ª edição da MFJ Missão Franciscana da Juventude. Os freios Gabriel Delandréa e Roger Estrapazón estiveram em Pato Branco esta semana para conversar com os jovens patobranquenses para dar continuidade ao trabalho de organização do evento que vai acontecer entre os dias 25 e 29 de janeiro do ano que vem. A MFJ vai reunir 400 jovens dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina e Paraná, aqui em Pato Branco. A Missão Franciscana da Juventude tem como um objetivo animar os jovens a fazerem uma experiência missionária. Então esse evento aqui na cidade de Pato Branco, que já vai ser a sua 8ª edição, ele tem a oportunidade de dar para os jovens essa experiência de realizar uma experiência missionária nas nossas comunidades e nas atividades que a paróquia São Pedro Apóstolo realiza aqui em Pato Branco. Então será uma oportunidade dos jovens daqui conhecerem jovens de fora. Então esse intercâmbio cultural, onde os jovens podem conhecer um pouco mais da cultura daqui e também os jovens daqui conhecerem outras culturas, será um grande momento dessa missão. Além disso, claro, atividades de voluntariado, missões, visita nas casas, visitas a instituições, serão a oportunidade desses jovens conhecerem aquelas atividades que a paróquia aqui já realiza.